Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar os 3 piores amassos pro Jiu Jitsu São situações que você pode trazer grande desconforto pro adversário E muitas vezes dá brecha pra você fazer outras posições Até ganhar a posição ao finalizar Beleza? Primeiro, ó O cara tá aqui nos 100kg O cara tá aqui nos 100kg Isso é que eu gosto muito de me fazer Eu quando... Peraí, vira pra cá Viu o cabeça pra lá A outra câmera pegada Ó, o cara tá aqui, ó Ganhou 100kg normal Muita gente ganhou 100kg Aqui, o que é certo, beleza A gente quer trabalhar numa chave de braço Num seguramento Só que muitas vezes Você ganhando 100kg Aqui abaixo da axila, ó Já joga Meu lango O queijo do cara, ó Aqui já incomoda Porque não consegue virar o rosto, ó Fazer o lango lá no queixo, ó Pensa, pô, só que ele vai se te dolar Eu vou até esquecer que você pode botar um gel na barriga E montar Então, isso funciona muito Quando eu tô aqui na minha guarda, ó O cara pega na minha guarda, ó Eu boto o queixo aqui no No, no O ombro no queixo dele, ó Ele não consegue suspender o quadril, ó Nem olhar pra mim Porque vai incomodar o queixo lá Ainda que ele consegue Passar Montar e fazer outras posições Beleza? Essa é a primeira situação A segunda É o joelho na barriga Pode ficar aqui, ó Ó Ó O joelho na barriga Às vezes Em treino a gente bota muito O joelho Aqui, ó Na barriga Que incomoda Mas De repente se o cara tiver a barriga forte Ela aguenta Só que muita gente pra incomodar Põe o joelho no plexo Ó Aqui se você puxar certo Ó O cara até bate Por quê? Você botar aqui na barriga Beleza Se você botar Meio no meio do plexo aqui E se você for um cara pesado também Ou saber pesar O cara vai se ter a dor Ó Você puxando aqui Que o peso todinho Fica aqui no joelho, ó Você empurra Bem no meio do peito dele aqui O dedo das vezes Vai esquecer Pela dor vai esquecer Vai acabar esticando o braço Vai pegar a miloque Pode estrangular Certo? Lembra? São posições Pra dar brecha pra outras posições Beleza? Aí a terceira e última Ó Dá montada Eu falei montada Sempre subir o joelho Embaixo da axila do cara O que eu gosto de fazer aqui também? Muitas vezes O cara vai estar querendo brigar Pra pegar meu braço Eu gosto de ganhar uma esgrima Aqui E aqui, ó Expender aqui, ó A gente chama Quarto escuro Essa posição Porque, ó Você sobe aqui, ó O cara fica praticamente Sem conseguir fazer nada aqui Vai se desesperar Então, às vezes Já vem o cara bater Nessa posição Porque, às vezes Tem claustrofobia Lugar apertado Ele fica Se você tapar aqui realmente, ó O cara fica sem ver nada, ó Aí daqui você pode Daí pro braço E já Finalizar, ó Certo? Olha lá Então, pessoal São três posições Que, tipo Elas vão criar grande incômodo Pro adversário E muitas das vezes Ele vai se expor Da brecha Pra você ir pontual E finalizar Beleza? Valeu Usse Tchau 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 Tchau